Divino Rufino agora aqui no Balanço Geral, um homem pescou um peixe com mais de 60 quilos, isso é história para pescador, não é não Divino? Flores, parece que não é história de pescador não, viu? Parece que não é história de pescador e tem até vídeo, viu, comprovando, e o sujeito é um nome bonito demais, ele chama Divino, é meu chará. O Divino Vicente pescou esse peixe aí de 60 quilos, né? O Divino tem 64 quilos, pegou um peixe de 60, um pirarucu, é isso mesmo, Divino? Boa tarde, boa tarde, boa tarde, Aloraz, boa tarde, um chará aqui, Divino, boa tarde a todo mundo aí. Então, eu tenho, na verdade, 64 anos e peguei esse pirarucu de 60 quilos, no pescador do nosso amigo Temi, que fica aqui em Nerópolis. Pera aí, então, que eu falei besteira, você pesa quanto, Divino? Ah, uns 80. Eu estou falando 64 quilos, mas está pesando mais do que eu. Você tem 64 anos e pegou um peixe de 60 quilos, é isso? Exatamente, é isso aí. E pesa 80, né? E pesa 80, por enquanto, né? Se continuar, o trem vai desandando, né? Se pesar só 64, não tinha dado conta de pegar o pirarucu, não, né? Não, não rasta, não. O bicho é muito forte, ele tem muita força. E aqui ele demanda tempo, demanda uma experiência, demanda jeito para tirar. Se não, não tira, não. E eu tirei com essa vara aqui e a linha 0,40. É outro fator que é muito, também, importante nessa pesca aí. Qual que foi a isca que você usou? Está todo mundo curioso para saber. Então, a isca é usada lambari, nesse anzal grande aqui. Um lambarizinho vivo e escado nas costas. Põe dentro da água. Pirarucu não é um peixe que a gente costuma ver no pesca e pague, né, Divino? E um peixe desse tamanho ainda foi novidade, o pessoal lá ficou surpreso. Todo mundo ficou surpreso, o pessoal lá é bem amigo, o ambiente é bem familiar. E todo mundo foi tirando, foi recolhendo as varas dele, as linhas, e deixando ele trabalhar no lago sozinho. E pirarucu não tem em muitos pesca e pague aqui em Goiânia, na região. Baixar já é mais distante um pouquinho. A gente vê no vídeo, o pessoal está vendo em casa, que quando você percebeu ali que você tinha fisgado o peixão, você foi tirando os meninos do caminho, você foi passando, porque você estava com medo de perder ele, né? É porque tem menino demais, dá conta, nesses pesca e pague. Os meninos hoje estão todos querendo aprender a pescar, e é um esporte maravilhoso. A gente tem que ir pedindo para eles arredar, tirando um pouquinho, para passar, porque o peixe toma linha e corre. E se a gente firmar, arrebenta a linha, não tira o peixe. E uma coisa boa de falar, você estava ensinando seus netos, o vizinho aqui, esses meninos que hoje em dia só querem ficar com o celular na mão, está ensinando eles a pescar e estão virando pescador bom, né? Sim, eu tenho um vizinho meu aqui, pescador mirim, José, ele tem oito anos, hoje dez. Tem dois anos que eu ensino ele a pescar, não quer ver celular mais. E os meus netos, os três vão pescar comigo, Giovanna, Rian e Ana Clara. Todos os três andam comigo na pesca e pague tudo aí da vida, graças a Deus. E estão aprendendo com o pescador bom, viu? O Oloares tem pergunta, ó, mas olha aqui na camiseta dele, ó. Pescou um tambaqui de 37 quilos, foi em que ano isso aí, Divino? Esse tambaqui eu pesquei ele lá em Caldas Nova em 2007. E esse aqui, ele é ranqueado, ele está no ranking Brasil. O maior peixe de pesca e pague no Brasil. Pode falar, Oloares, está no escuta. Era justamente isso, né, que eu ia dizer. Então, ele é um profissional da pesca, porque eu estava lendo na camiseta dele, 37 quilos, lembrando pra você que você vai pegar um tambaqui ali de uns dois palmos, vai ter o quê? Um máximo dois quilos ali, ó. Ele pegou esse 37 quilos, um pesca e pague, e agora pegou o pirarucu. Qual que é a técnica? É paciência? É a isca? Qual que é o segredo, Divino? Oloares, o Divino, ele é policial aposentado, e eu perguntei, todo final de semana, então, você dá uma escapulida, então, pra ir no pesca e pague, pra ir num lago pescar? Ele falou, é, todo final de semana, e tem vez que durante a semana também eu vou. Oloares está perguntando qual que é a técnica que você utiliza, então, pra conseguir pegar esse espechão aí. A primeira técnica é a paciência, tem que ter paciência, tem que ser abençoado por Deus, dar sorte também, e usar a isca de acordo com o tempo, com o peixe que come, o que é que está comendo, o tempo, o peixe que paga, isso aí varia muito. Olha, o Divino deixou a exposta aqui pra gente ver, ó, o Cigna aí vai mostrar, tem alguns troféus ali, tem medalha, fala pra gente das suas conquistas, Divino. Então, eu participo muito de torneio de pesca, e sempre eu estou ganhando alguma coisinha, um troféu, um prêmio, sempre está saindo alguma coisinha aí, graças a Deus. Esse pirarucu, você fez vídeo, você fez foto, você deu beijo, faltou beijar o peixe, não pode levar, não pode comer, é só pesca esportiva, né, Divino? Vamos passar essa mensagem de conscientização também pra frente, né? É, é pesca esportiva, a gente não usa peixe de pesca paga pra comer, não. Pra comer o peixe, você compra na peixaria já limpinha e pronto, né? Esse aí eu beijei ele, abracei, agradeci, eu quase que falo, é meu filho agora. Foi muito bom, muito lindo, maravilhoso. E o pesca e paga lá do Temir é um ponto estratégico pra família, a comida lá é muito boa, o ambiente é super agradável, é muito bom. Ô Divino, e quando você vai pescar em beira de rio, de corgo, você vai pra onde? Nos rios, aonde tiver rio, a gente vai, né, que os colegas sempre chamam. Mas a preferência é mais longe um pouquinho, Pantanal, Rio Araguaia, no Bandeirante, a gente sempre vai dar uma decidinha lá. Coisa boa, e feriadão tá chegando, qual que é a programação aí pra esse feriado? Programação é pesca. Pra onde? Possivelmente descer ali no Araguaia um pouquinho. Rapaz, lá no Araguaia é bom de pegar o que, hein Divino? No Araguaia a gente pega todo tipo de peixe ali, mas eu gosto de estar pescando a Piraíba. Ainda não dei sorte de pegar uma grandona não, mas demora não. Esse pirarucu foi o maior que você já pegou até hoje? Até hoje, 60 quilos foi o maior que eu já peguei. Mais de 30, de 45 pirarara, nesses outros pés que eu paguei, já tem, eu já peguei também. A patroa acompanha você também na pescaria? A gente sabe que tem esposa que vai só pra acompanhar o marido, tem esposa que pesca de verdade. A minha mãe, a Carminha, é pescadora, aprendeu com o meu vô Orlando. Quero saber se a sua esposa pesca também ou só acompanha. Ela ainda não pesca, ou de quando em quando ela pesca, mas ela me acompanha em todo lugar que eu vou. A gente tá casado já há 35 anos, graças a Deus, então não tem separação um com o outro. Vamos no shopping? Eu vou com ela quando não gosto. Vamos pescar? Ela vai comigo quando não gosta. Então a gente, um cede o outro e vamos vivendo bem. Aí, gente, é o segredo do relacionamento duradouro. Quantos anos de casamento? 35, graças a Deus. 35 anos de casamento. Você, meu senhor, vai com a sua patroa no shopping, tenha paciência. Se não quiser acompanhar na loja, senta lá e fica lá na área de alimentação esperando, né, Divino? Fica quietinha ali. Mas não cria casa, não. Porque quando quiser ir pro PESC Paga, ela vai. Ela vai e não vai atrapalhar também, né, Divino? Não, ela fica deitada na rede lá quietinha. Ela vai ler um livro, ela escuta uma música. Fica na paz. Bom, Divino, agora uma curiosidade. Essa vara, ela é feita de qual material? Porque um peixe de 60 quilos, como é que a vara e uma linha dessa aqui aguentam, hein? Isso é já próprio pra isso, né? Essa vara é uma vara de fibra carbono, uma vara já própria pra peixe grande, com a libragem alta e com ação rápida. Aqui tem vara de ação leve, ação rápida e super rápida. Essa aqui é ação média rápida. E, Divino, você aprendeu a pescar com quem? Eu aprendi com o tempo. Já tem uns 25 anos que eu pratico pesca esportiva. Eu não gosto de trazer peixe pra casa. Eu como um peixe na beira do rio, tá bom? Eu não mato peixe grande, eu não destruo, preservo o máximo possível as coisas. Então, eu gosto da coisa que é certa. Ô, Divino, não. Eu adoro uma pescaria também. Eu gosto de ver meu pai pescando, minha mãe. Mas eu gosto de pescar latinha, viu, Divino? Eu gosto só de observar. Pode falar, o Lóris, estamos ouvindo. Não, pesca é boa, eu gosto. Agora, Divino, no caso do pessoal que trabalha com pesca esportiva, né? Parece que, acho que o retorno dele caiu lá. Vamos só... Porque, normalmente, o pescador que pesca ali como predar, o anzol tem uma fisga, né? Ali que acaba, quando você vai tirar ele do peixe, acaba machucando muito. Normalmente, o pessoal que trabalha com pesca esportiva, eles não têm... é um anzol diferenciado para não machucar muito o peixe, né? Então, tem todo esse cuidado aí. Se o Divino conseguiu me ouvir agora, acho que não, né? Vamos fazer o seguinte. Eu vou trazer o Cadê Meu Bicho aqui e depois eu volto com o Divino. Ah, pode ser? Vamos voltar com o Divino Rufino, que está falando com um campeão de pesca, é isso? Ele está falando com o charadeiro Divino, que já pescou um peixe de 37 quilos e agora pescou um outro com mais de 60 quilos. Esse aí, ó. É um pirarucu, que é um peixe aí muito difícil de ser criado em cativeiro, né? Mas tem mais de 60 quilos aí. Ô, Divino, aquela pergunta que eu fiz sobre o tipo de anzol, né? O pescador esportivo, ele usa um anzol diferenciado, né? Ô, Loares, antes de ele responder a pergunta do anzol, eu quero saber se você entende de peixe também. Que peixe que é esse aí que o Sidney está mostrando, ó? É uma papa-terra? É um dourado, errou, Loares. É o do meio. Esse é piranha. Piranha, acertou. E esse agora? Esse é o pintado. Esse é o pintado. Acertou, Loares. De três, acertou dois, tá bom, né? Tá perguntando qual que é o anzol que você usa, o tipo de anzol que você usa. Eu uso um anzol Camagats 7 barra 0. Posso ir pra gente? Aqui, ele aqui, ó. E um lambarizinho aqui na ponta aqui. Vivo, escado nas costas. Esse anzol aí já é pensando em pegar um peixão, né? Porque é um anzol maior. Pra boca grande esse aqui. Já é peixe pra boca grande, pra peixe grande. Você não foi de olho na tilapa, você tava de olho já no pirarucu. Eu já fui pra pegar esse peixe. Eu já saio preparado de casa. Obrigado, viu, Divino? Boa pescaria pra você, bom feriado. Se pescar outro peixão desse aí, faz vídeo pra gente, viu? Tá ótimo. E eu agradeço demais, muito bom. Tudo de bom pra todo mundo aí, pra nós. É isso aí. Tá com você, Loares. Obrigado. Obrigado por aqui, pegando dicas pro Divino pra ver se eu aprendo a pescar também, viu? Divino Rufino e o Divino Pescador, parabéns pra vocês. Um abraço, obrigado aí pela informação.